Ministro do Transporte na Comunicações, sobre a Direção de Infraestruturas e Comunicações, a Atubela contribui para o processo Elite Computer. Assunto, né, Rato Russe, Ministro do Transporte na Comunicação, José Agustino da Silva, Rafa, em Rastoromalo, o chefe de governo, Tauru Matanrua, que é sexta-feira, semana, né. Sexta-feira, semana, né, Rafa, em Rastoromalo, o chefe de governo, onde representa o resultado da execução do orçamento zero ao estado de Nandri Hunrua Ruanulu, Ministro do Transporte na Comunicação, José Agustino da Silva, Ministério, né, Benia Lidera, executa o ano por cento o aluno do Ressin, no apresenta o nosso plano orçamento do Nandri Hunrua Ruanulu, Ressinida. O Angira, jornalista, Sira Russo, com a Bacazo Elite Computer, no presidente, Autoridade Nacional Comunicação, né, Benietan, apreensão, baseia o mandato de capturação tribunal, Ministro do Transporte na Comunicação, no José Agustino da Silva, custo direção infraestrutura na comunicação, a do contribuíba ao processo, onde retam o resultado de aqui. Pronto, né, não dar cidadão, né, não dar cidadão, né, não dar cidadão em Bema Cadia, lá é excepsi, perante lei, e tá o enxame que colaborar, lei né, ator para regula e mané acto, né, quando comete irregularidade, tá responsável, né, e daí né, tem que berjivá, se desaberdivá, se desaberdivá, mas tem que esforçar, acto rototo, tem que lá, e a corredor regra, a Direção Nacional de Infraestrutura e Comunicações, ao Diham, processo lá. Mas o importante é que a Itânia atitude, o ensame que contribui para a colaboração, para facilitar o processo nela. Para que o resultado não seja, o Orçide Itaré, o resultado não seja justo para o procedimento legal. O Diham é autor, é suspeito, não é? É vítima. A parte do suspeito no vítima, e a lei protege ser na Irwaninha de Reito. A parte competente, Ita-Ruto, processo nela, processo de justiça lá, Ita-Oensamaca contribui. Orçamentos da Rua do Estado, Rihunrua Ruanulo, para o Ministério do Transporte e Comunicação, Hamudu Milhão Hito, Ponto Sanulo, Nebe, executa 1% o Alunulo Racine. Fortunato Martins, Alexandre dos Santos, Bartateli.